Pessoal, olha que notícia curiosa essa aqui no Globo, né? Estão dizendo que vai ter uma grande ejeção solar que deve chegar na Terra na segunda-feira, dia 6, e que pode deixar vários países sem internet. Olha que coisa, né? Uma explosão solar chegando aqui no Brasil dia 6, na véspera da manifestação. Hum, vamos entender essa história. Essa notícia aqui não foi sugerida por ninguém não, tá? Eu mesmo que achei ela por aqui, trouxe ela pra cá. Mas se você quiser sugerir uma notícia pra gente falar por aqui, é só entrar lá no nosso site, ancap.su, htp 2.2 barras, ancap.su, criar uma conta pra você, sugerir a notícia. Sendo uma notícia legal, a gente vai acabar falando aqui. Eu agradeço a todo mundo que sugere notícias lá no site e agradeço também a quem assiste o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal. Pois bem, é isso daí, né? A notícia tá aqui no Globo dizendo que vai acontecer uma grande tempestade solar, o Sol está agitado e realmente começou o 25º ciclo solar recentemente. E, de acordo com o Space Weather, uma espécie de tsunami solar movimentou a superfície da estrela na última quinta-feira, dia 26, né? E aí chegaria na Terra agora na segunda-feira, dia 6. Veja, a chance disso acontecer é 1,6% a 12%. Mas, caso aconteça, podem ser catastróficos pra internet, pode desligar a internet em vários países do mundo. Aí você fica assim, caramba, que coisa estranha isso, né? Bem no dia 6 de setembro, e daí você vai aqui no site, no Space Weather, que é onde ele falou aqui que teria essa informação, né? Você vem aqui no Space Weather Live, e a verdade é que não tem nada indicando aqui não, entendeu? Assim, meio que não tem nenhuma indicação de grandes problemas chegando. Enfim, por isso que eu falo. Aí você fica pensando assim, poxa, caramba, será que isso daqui é uma... o cara se enganou em alguma coisa? Ou será que é alguém querendo deixar a dica aí do que pode acontecer no dia 6 para o dia 7? Eles estão querendo jogar uma coisa tipo desligar a internet, caramba, aquela corona solar, lembra aquele negócio que a gente falou lá? Olha que interessante essa história, né? Bom, aquele negócio, eu falei, assim, não é uma coisa sem lógica, né? Teve um vídeo que a gente fez lá no Visão Libertária sobre o efeito Cantillon, ele existe mesmo. Existe essa possibilidade de uma grande rejeção de massa solar, de uma grande explosão solar atingir a atmosfera aqui no planeta Terra. Aconteceu esse caso, né? O efeito Cantillon aconteceu em 1800 e alguma coisa. Na época só existia telégrafo, mas várias linhas de telégrafo foram inutilizadas por conta disso. O pessoal disse que chegava a sair faísca do telégrafo por conta desse tipo de ação do Sol. Os íons do Sol entram na atmosfera e acabam afetando essas grandes estruturas, né? O nosso planeta é protegido por uma magnetosfera, mas se a injeção solar for muito forte, mesmo essa magnetosfera não consegue conter esses íons solares e acaba gerando esse tipo de problema. E há uma grande dúvida sobre o que aconteceria hoje em dia, né? Porque o efeito Cantillon, como eu falei, aconteceu em 1886, se não me engano, alguma coisa assim, lá no século XIX. Naquela época só tinha telégrafo, então foi chato, foi ruim, é verdade, deu um monte de trabalho, mas não teve grandes disrupturas, né? Agora, se acontecesse um evento desse, hoje, até que nível a nossa sociedade como um todo ficaria prejudicada, né? E essa resposta, na verdade, ninguém tem, ninguém sabe, porque o fato é que já houveram outras grandes tempestades solares que causaram algum prejuízo, que derrubaram transformadores, tipicamente elas afetam grandes linhas de transmissão, porque elas acabam agindo como uma antena, né? E aí acaba queimando transformadores, esse tipo de coisa, e, lógico, isso dá uma dor de cabeça, porque esses transformadores de alta tensão, vocês lembram do caso da Noamapá, né? Não é uma coisa que você vai na loja e pede pra comprar um que tem na prateleira. Não, essas coisas são produzidas com encomenda e coisa e tal, então ninguém tem um sobrando pra usar na hora. Então, esse tipo de coisa costuma dar uma dor de cabeça muito grande de falta de energia elétrica, e pode afetar também satélites, né, que estão na alta atmosfera, coisa e tal, mas a verdade é que ninguém sabe o quanto que vai afetar, porque se naquela época só tinha o telégrafo e realmente afetou pouco, porque tinha pouca coisa, hoje em dia tem muito mais coisa, mas também tem muito mais proteção. A nossa rede elétrica, em muitos lugares, ela é aterrada, ela tem proteção, os micros têm isolamento, então você tem um grau de proteção também maior do que você tinha naquela época a esse tipo de evento. O que vai acontecer, realmente, a gente não sabe, né? Se vai acontecer alguma coisa, a gente não sabe. Fica só curioso isso, porque a verdade é que está o jornal aqui no GQ do Globo, deve ser uma coluna específica do Globo aqui, falando sobre isso, alertando que vários países podem ficar sem internet, coisa e tal, mas ao mesmo tempo você vai aqui no Solar Weather aqui, no Space Weather Live, e não tem nada aqui, não. Não estão falando nada disso, não. Acho que o Nego está cantando uma pedra aí para eventualmente usar essa desculpa para desligar a internet do pessoal, hein? Será que eles vão chegar nesse ponto? Curioso, né? Mas também se derrubar a internet na véspera do dia 7, o que poderia fazer de diferença, né? O pessoal vai mobilizar de qualquer forma, vai todo mundo para a rua de qualquer forma, a gente se fala pessoalmente. Eu vou estar em Copacabana, já combinei com o pessoal de encontrar por volta das 11 horas no posto 5. Volta das 11 horas não, às 11 horas, tá? Das 11 horas mesmo. Se chegar muito tarde não vai ter mais ninguém lá. Então é isso aí, galera. Grande abraço para vocês. Se chegou até aqui e gostou do conteúdo, clique no like e se inscreva no canal. Isso me ajuda e ajuda também a causa da liberdade, pois o YouTube vai passar a recomendar mais os meus vídeos e vídeos com temas libertários para você e para outras pessoas. Considere também clicar no sininho e pedir para ser notificado de novos vídeos. Caso queira sugerir uma notícia para falarmos aqui, é só ir no nosso site HTTPS 2.2 barras ancap.su, clicar lá em sugerir uma pauta, colocar o link da notícia, pode acrescentar alguma informação se você quiser. Eu agradeço a todos que nos ajudam a fazer este programa.